O Nintendo 3DS finalmente chegou ao final de sua vida útil, e por isso não há melhor hora para desbloquear o seu console do que agora. Um 3DS desbloqueado abre portas para possibilidades muito além de poder rodar jogos paralelos. Uma das coisas mais legais é a possibilidade de rodar jogos de GBA. Isso mesmo, todos os modelos do 3DS são retrocompatíveis com os jogos do GBA. Isso é possível, pois o 3DS tem o hardware do GBA integrado, para dar melhor compatibilidade com os jogos do Nintendo DS. Infelizmente essa função oficialmente só ficou disponível para os membros do programa Embaixadores. Mas se o seu 3DS é desbloqueado, você pode converter uma ROM de GBA para um formato que possa ser instalado no 3DS. Nesse tutorial eu vou mostrar como se faz. Aviso, o GBA Virtual Console não é um emulador. Os jogos rodam nativamente no 3DS, por isso não é possível fazer Save State, melhorar os gráficos e nem remapear os botões, nem acelerar o jogo. Jogos que utilizam hardware extra, como o Rare Reader, também não funcionam. Também não é possível fazer multiplayer, pois o wireless é desabilitado quando o 3DS entra no modo GBA. Mas esse método te entrega a melhor fidelidade e performance, pois os jogos rodam exatamente como no GBA original. O que você vai precisar é desse programa aqui, o New Super Ultimate Injector. Eu vou deixar o link na descrição e ele vai te levar esse fórum aqui. Você clica no botão Download Beta 27 e baixa isso aqui e baixar Download Direto. E vai baixar. Você vai baixar o programa e vai abrir o arquivo compactado. Dentro do arquivo compactado vai estar uma pasta e você extrai essa pasta para algum lugar de sua preferência. Eu coloquei aqui, ó. New Super Ultimate Injector. E aqui vão estar os arquivos. Você vai ter todas essas pastas aqui. E mais esse programa aqui, o New Super Ultimate Injector for 3DS. Você executa ele e vai aparecer essa interface aqui. Na primeira vez que você abriu o programa, é capaz dele estar todo em espanhol. Se ele estiver em espanhol, você clica aqui em Herramentas, Opciones, Clique em Idioma, na primeira aba, Idioma, coloca English, Inglês. Não tem opção de Português. Clique em Guardar, Sim. O programa vai reiniciar agora até em Inglês. Agora, voltando lá. Clique em Tools, Options, vá na aba Bios e você vai precisar de uma Bios original do GBA. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo para vocês estarem baixando. Você clica aqui nesses dois pontinhos e você vai procurar a sua Bios do GBA e vai selecionar. Bom, o New Super Ultimate Injector, ele é um programa que faz conversões de ROMs de vários consoles antigos para você utilizar ele no 3DS, para você instalar ele. Você está vendo aqui que ele tem várias opções, mas a gente, no caso, só vai usar aqui o do Game Boy Advance. Clique aqui no ícone do Game Boy Advance que vai abrir essa outra janela. Agora, você tem que escolher a ROM do jogo que você quer converter para instalar no seu 3DS. Clique aqui em Project Load ROM para carregar sua ROM. No meu caso, eu vou escolher a ROM do Sonic Advance, um jogo do Sonic. Clique em Abrir e espero o programa carregar as informações. Vai aparecer aqui, está vendo? O nome da ROM, o nome do jogo, quem publicou o jogo e o ano do jogo. E agora, vamos colocar algumas informações adicionais. Aqui, em Game Income, você seleciona o ícone que vai aparecer na tela de baixo do seu 3DS, o íconezinho do jogo. Clique aqui na opção Download Title Screen from Database. Clique aqui. Se você clicar aqui, ele vai aparecer a tela de título do jogo. Se você clicar na opção Download Box Art, ele vai colocar a arte da capa do jogo. Para o íconezinho, eu gosto de colocar a arte da capa, então eu vou deixar isso. Aqui, você escolhe como você quer organizar o ícone, organizar pela largura ou pela altura. Eu gosto de deixar essa segunda opção aqui marcada pela altura, porque se encaixa melhor no ícone. Fica pequenininho. E aqui embaixo, Content Options. Você tem essa opção aqui, Injective Method. Não tire isso aqui. Isso aqui tem que ficar selecionado GBA Virtual Console. Porque se você selecionar outra opção, aí não vai dar certo. Isso aqui são emuladores e no 3DS antigo, fica muito lento. Eu já testei, não vale a pena. Então, deixa aqui marcado em GBA Virtual Console. Deixa assim mesmo. Abaixa aqui, você vai ter os botões do GBA para o 3DS. Não tem como mudar isso aqui, nessa opção. Como eu já tinha falado, o GBA Virtual Console não é um emulador. Então, você não tem como trocar os botões. Clicando aqui em Edit Content Options. Você clica aqui, você pode adicionar algumas partes opcionais, se você quiser. Basicamente, isso aqui é desnecessário, porque eu nunca tive problema com isso aqui. Então, você não precisa colocar isso. Colocar um filtro escuro, se você quiser. Marque essa opção aqui, se você quer adicionar um patch para colocar no modo soneca. Porque o modo soneca não existe no GBA. E, por causa disso, ele é desabilitado quando o 3DS entra no modo GBA. Você clicando aqui, marcando essa opção, você pode selecionar uma combinação de botões para o 3DS descansar e acordar. Apertei uma combinação de botões da sua preferência. Aqui, você pode colocar uma opção para fazer reset no jogo, se você quiser. Você escolhe a combinação de botões e aperta o Q, se você quiser. Aqui em cima, Sea Header. Isso aqui é algo importante, olha só. Aqui você escolhe o código do produto. É importante que na hora que você for instalar o seu jogo no 3DS, é importante que o código do produto e o title ID não sejam iguais ao de algum outro jogo já instalado no seu 3DS. Porque senão o 3DS vai instalar esse jogo por cima do jogo que já está instalado. Então, você clica nessas setinhas aqui, que é para o programa gerar um código aleatório qualquer. Pronto, já gerou qualquer coisa aleatória aqui. Marca essa caixinha aqui, Hide Game From Activity Log. Isso vai fazer com que o jogo de GBA não apareça lá no relatório de atividades, alguma coisa do tipo. Caso você não queira que a Nintendo venha e olhe suas coisas, e você tenha medo de ser banido do modo online, então você marca essa caixinha aqui. Aqui, Sea Banner. Aqui você vai editar o banner do seu jogo, que é o que vai aparecer na tela de cima. Eu gosto de colocar a tela de título em cima, então eu vou clicar em Download, Tata to Screen from Database. Viu? Apareceu a imagem aqui do jogo. Ou você pode colocar a foto da capa e alterar aqui, se você quiser. Eu gosto de colocar a tela de título em cima. Você pode estar mudando aqui a borda, se você quiser. Eu gosto de deixar a original, roxo. Clicando aqui, você pode mudar o texto que aparece no quadrado do banner de baixo. Você pode digitar o que você quiser aqui, por exemplo, Seu texto aqui. O que você quiser. E aqui também. Seu texto, tanto faz. Você pode trocar a fonte. Escolhe uma fonte que já tem o seu computador e troca, tá vendo? Eu também não gosto de mexer com isso, eu deixo como já tá. O nome do jogo e o ano que ele foi lançado. Aqui é uma parte mais importante. Olha só. Aqui é onde vai estar selecionado o tipo de save. Geralmente, esse programa já seleciona o tipo de save correto. E por que é importante selecionar isso corretamente? Porque se não, depois que você instalar e estiver jogando o jogo no seu 3DS, o jogo pode não salvar. Você salva pelo jogo, mas quando você voltar lá, não vai estar salvo o progresso. Então é importante que isso aqui esteja marcado corretamente. No caso aqui, o programa já selecionou pra mim a opção correta, que é o Flash 512K da Panasonic. Esse é o tipo de save que esse jogo usa. E outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. Algumas opções aqui, você vai estar vendo que vai estar escrito mais RTC. Isso significa real time clock, relógio em tempo real. Alguns jogos do GBA tinham uma bateria interna, porque guardavam informações do relógio. Como por exemplo, o Pokémon Emerald, que tinha aquele relógio no início do jogo. E ele realmente guarda as informações do relógio para alguns eventos aleatórios e momentâneos do jogo. Uma opção pra esse tipo de jogo, certifique-se de que a opção mais RTC está selecionada. Porque senão as informações do relógio em tempo real não serão salvas quando você salvar o progresso. Tá certo? Você marca essa opção aqui, Apply IPS Patch. Caso você queira aplicar algum patch na sua ROM limpa. Como esse jogo aqui não precisa de nada, então eu não vou colocar nada. Você já terminou de guardar tudo, de colocar tudo o que você queria. Então você agora vai salvar o seu jogo no formato que possa ser instalado no seu 3DS. Como é que você faz isso? Clica aqui em Project, Export Cia. Ele vai salvar aqui dentro da pasta Cias. E já tem um nome aqui, Sonic Advance. Você pode dar o nome que você quiser. Clica em Salvar. E espera o programa terminar. Cia Exportada. Clica em OK. Já tá pronto. Lá na pasta Cias. Dentro da pasta do programa vai ter uma pasta chamada Cias. E tá aqui o arquivo. Sonic Advance Cia. Esse é o arquivo que você vai transferir pro cartão de memória do seu 3DS. E vai instalar. Lembrando que você tem que ter o 3DS desbloqueado. Tá certo? Uma outra coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês. Antes de você sair escolhendo algum jogo, algum marrom pra poder converter. Olha esse site aqui. Vou deixar o link na descrição também. Aqui tem uma lista completa de todos os jogos que foram testados e que estão funcionando ou não no 3DS. Utilizando esse programa. Tudo que tiver em verde é que tá funcionando. Se tiver em laranja, por que não tá funcionando? E se atente aqui pra descrição. Alguns jogos precisam de alguma configuração extra pra funcionar. Mas a maioria tá funcionando. Vamos dizer que 99% dos jogos do GBA rodam no 3DS. Só mesmo aqueles jogos que dependem de algum hardware extra que não vão funcionar. Por que o 3DS não tem slot de GBA. Copia C pro cartão de memória do seu 3DS. E vamos instalar com o FBI. Então vamos lá mover pro 3DS. Agora no 3DS. Depois que você transfere o arquivo C pro cartão SD do seu 3DS. Você agora tem que instalar ele. Então abra o seu FBI ou qualquer outro programa que instale Cias no seu 3DS. SD. Eu botei o meu na pasta Cias. Que é onde eu boto as minhas Cias. Pronto. Tá aqui ó. Sonic Advance.cia Você pode até ver aí ó. Na tela de cima. Sonic Advance. É o exato ícone que eu escolhi lá no programa. Aperta A. Eu gosto de escolher a opção Instal and Delete Cias. A. Yes. Agora é só aguardar. Terminou. Ok. Volta. E aperta Start pra voltar pro menu do 3DS. Sim. Recebi um novo jogo. Vou aumentar aqui o volume pra você ouvir. Isso. Tá aí ó. Sonic Advance. Exatamente como nós configuramos lá no programa do computador. E agora não tem mistério. É só abrir. Pra ver se deu certo. Aí ó. Sem mensagem que ela some depois de um tempo. Você pode tocar pra sumir. Aí. Sonic Advance do GBA rodando no 3DS. E é isso galera. Vocês podem estar utilizando esse programa pra estar instalando tudo quanto é tipo de UGBA. Como já falei. A grande maioria vai estar funcionando sem grandes complicações. Se você quiser voltar pro menu. Você pode voltar. Viu. Você ainda pode voltar pro menu do 3DS. E é isso galera. Lá no blog também tem um tutorial pra você ler com calma. Acompanhar todos os passos. E fazer com calma. Tá certo? Tá tudo lá. O link também tá na descrição. Se esse vídeo te ajudou. Se você gostou. Então dá um joinha aí no vídeo. Se inscreve no canal. E compartilha com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida. Coloque nos comentários que eu respondo. Tá certo? Valeu. E até a próxima.